Um adolescente de 15 anos foi aprendido hoje numa escola na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, depois de tentar esfaquear a diretora e colegas. Ele foi mobilizado por outros alunos e por funcionários. O garoto foi encaminhado para a delegacia. Não houve feridos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o colégio vai receber, nos próximos dias, uma equipe do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas. A Secretaria não informou se o agressor vai para um centro de atendimento socioeducativo.